Já passamos aí pelo GROUP BY, COUNT, agora vamos para o MÍNIMO, MÁXIMO, SUM e AVG. Que vai ser aí soma, mínimo, médio, máximo e todas as funções de agregação, essas funções matemáticas aí que você já conhece, né? Então primeiro aqui eu já extraí do nosso banco de dados, né, algumas informações. Então fiz o SELECT asterisco da nossa tabela FACULT, RETSELLER, CELES. Lá no nosso banco de dados, DB ADVENTURY e aqui também localizado lá quase no finalzinho, ó, a nossa tabela aqui, só para você se localizar, tá bom? Então fiz o SELECT asterisco, né, trouxe tudo, tanto coluna quanto linha. Se eu quisesse limitar, né, as linhas eu poderia colocar aqui, ó, um exemplo, TOP10, asterisco. TOP10 vai limitar as nossas linhas, né, e as colunas aqui eu vou trazer todas as colunas. F5 ele vai trazer aí, só para você relembrar que você pode limitar suas consultas também, né. Mas agora você já está bem avançado aí no SQL, né, então agora a gente vai um pouquinho mais rápido. Vamos falar um pouquinho sobre a função mínimo e máximo. Basicamente ela é tranquila, você vai selecionar o valor mínimo e o valor máximo de algum critério que você escolher, né. Então já vamos para as nossas funções. Primeiro eu vou só copiar essa consulta, né, você faz ela aí, vou copiar e colar ela aqui embaixo. Por quê? Agora eu vou apagar esse asterisco e a gente vai começar a trazer alguns valores para você entender. O que é mínimo, máximo, soma e média. Isso é bem tranquilo aqui no SQL Server, tá bom? Então select eu vou colocar aqui, ó, mínimo, que já vai ativar, fica rosinha ou de outra cor diferente aí, já vai ativar a sua função, né. E sempre eu tenho que colocar os critérios entre parênteses, né. Então vamos para a nossa tabela. Nesta coluna aqui, ó, Extended, Amount, quer dizer, é o nosso valor de vendas, né. O cliente foi lá, né, ordem, quantidade, ele comprou dois produtos de dois mil e alguma coisa, deu quatro mil e tanto. E três produtos de vinte e oito mil, deu oitenta e seis mil e tanto. Dois produtos e por aí vai. Então quer dizer que esse aqui é o nosso valor total de venda, né. Um exemplo, da minha empresa aí, eu quero saber qual foi o valor mínimo, qual foi o menor valor que eu vendi, a menor quantidade, né, de todas essas minhas sessenta e um mil linhas. Então vamos fazer aqui, ó, select, né, e vou ativar a função mínimo e vou escolher aqui entre parênteses a coluna que eu quero fazer esse critério que eu te falei. No caso é Extended, Amount, vou começar a digitar ela aqui, ó, Extended, você não precisa nem de saber digitar ela toda, ela já vai aparecer para vocês, né. Então fiz aqui e vou executar somente esse trecho aqui para vocês verem. Vou dar um F5, veio sem nome, né, mas depois a gente pode renomear aqui, né, mínimo, vou digitar aqui, vou dar um F5 só nesse trecho também. Selecionei e dei um F5. Então o valor mínimo é R$1,37, se eu não me engano aqui. E se eu quiser o máximo é o inverso, né, então vou colocar aqui, ó, Max. E já vai ficar rosinha também, eu já trocou aí, né, e vou escolher a tabela que eu quero fazer o máximo e vou dar um F5 somente nesse trecho aqui. E agora eu vou renomear, que agora não é mínimo mais, é máximo, né, máximo, isso. Vou executar novamente para ficar bem bonitinho. Então trouxe o nosso valor máximo de venda, R$30.900 e alguma coisa aí, tá bom? E se eu executar os dois trechos, né, ou então selecionar fora e executar, ele vai trazer duas telas para mim, dá para você fazer também. Então tem a minha tabela completa aqui, né, que é o nosso primeiro select aqui. Depois eu fiz outro select que trouxe o valor máximo e mínimo. Ah, um exemplo, agora de toda a minha tabela que está aqui em cima, né, que você está localizando, nota que separou, né, primeiro select, aqui na minha primeira tabelona aqui. E o nosso segundo select, nessa segunda tabela aqui embaixo, tá bom? Só para você não se perder aí. Depois você vai acostumando com isso aí também, é bem tranquilo, tá bom? Só para você já ter uma noção aí do que dá para você fazer ou não aí. Então vamos alterar o máximo agora. Um exemplo, eu quero saber de todas as minhas vendas aqui, ó, todos os meus valores vendidos, todo o meu faturamento, eu quero trazer. Me fala aí, quanto que eu vendi na minha empresa, desde quando eu abri até hoje, um exemplo, né? Então ele trouxe lá, agora a função sum. Vamos ativar novamente aqui, ó. Trocar o max para sum. Aí você pode escrever maiúsculo, minúsculo, essa bagunça que eu fiz aí. Essa função não é case-sensitive, né? Funcionou aqui, ficou de outra cor, já vai funcionando, né? Então vamos lá. Agora ele vai fazer a soma desse valor total que eu tenho aqui. Vamos executar junto aqui para você ver. Então ele trouxe, vai trazer primeiro toda a nossa tabela, né, que foi a consulta mais rápida. E já trouxe aqui o valor, tá aqui, ó, é esse máximo, mas eu vou apagar isso aqui, que tá sempre confundindo a gente esse renomeamento, né? E você pode renomear depois. No caso de sum, vai ser, é, um exemplo, é esse faturamento, né? E trouxe para a gente todo o faturamento da nossa empresa. Então vamos aqui, 3, 80 milhões, 974 mil e 104 reais. Eu acho que é isso aí. Se não for, depois você deixa no comentário aí, deixa em algum lugar aí, falando que eu te ensinei errado. Mas trouxe toda a nossa soma aqui. E também ele traz, né, a média de vendas. E eu tô falando aqui de vendas, mas você pode fazer sobre qualquer outra coluna aqui que você quiser, né? É só você limitar aqui dentro dos parênteses. É só para você entender essa função máxima. Então vamos lá. Então no lugar de sum, eu vou apagar e vou digitar AVG. Que vai ser average, que significa aí, é média, né, em inglês. Então o que ele vai fazer? Ele vai vir, somar todos os meus produtos aqui, né, e dividir pela quantidade de vendas que eu tive. Ele vai fazer essa média automática para mim. Vamos executar a nossa consulta? E ele trouxe aqui a nossa média, né, logo aqui embaixo. Eu vou só executar esse trecho, né, para não ficar confuso aí. Ele trouxe que a nossa média aqui de faturamento, né, que é de todas as nossas vendas, foi de 1.330,67 e alguma coisa de centavos. Depois a gente vai aprender a arredondar isso aqui também, tá bom? É bem tranquilo, deixa esse número aí e depois você vai ativar ela. Então basicamente são essas as funções, né, mínimo, máximo, soma e average, né. Vou dar um F5 para executar novamente, só para a gente ver toda a nossa consulta. E agora, na próxima aula, a gente vai aprender, né, a fazer o mínimo e o máximo também, limitando por colunas. Ah, eu quero saber qual é o valor mínimo. Um exemplo, do meu produto 349, que seria ali um produto específico, né, um telefone, qual foi o meu mínimo valor? Qual foi o meu menor valor que eu vendi ele? E o máximo também, qual foi o meu máximo de venda? Ou então para o meu Employer Key, quer dizer, cada chave é um funcionário, né. Então esse funcionário desse código aqui, qual foi a quantidade dele que ele vendeu? Qual foi a média de venda que ele teve? Qual foi o máximo de venda? Qual foi o valor maior que ele vendeu? E aí você vai conseguir tirar vários insights só dessa tabela e depois você aplica aí no seu contexto, nos seus trabalhos futuros aí. Então para a próxima aula a gente vai aprender a limitar, né, por colunas e utilizar o Group By junto.